Ontem, gente, a fumaça tomou conta do céu de Goiás, né? Hoje nós acordamos com a temperatura bem mais baixa. Na hora que eu acordei, tava inclusive fazendo 13 graus. Ô, Matheus, conta pra gente como é que fica essa previsão aí pros próximos dias. Chuva, nem pensar, meu amigo. Olha, Manu, acredito que não, viu? Vou até passar a palavra aqui para o André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás. Ô, André, eu vou repassar a pergunta que a Manu fez lá no estúdio. Chuva, imagino que nada, né? Já são mais de 130 dias sem chuva aqui nessa região, né? Bom dia, professor. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos, né? Bom dia. E vamos lá de fumaça também e falta de chuvas, né? Falando sobre a chuva, Manuela, o que que acontece? Ainda para os próximos 10 dias não há prognóstico de chuva. O que temos? Há uma expectativa, é como dizer, a esperança no fim do túnel da situação. Há uma expectativa que, meados de setembro, uma frente fria possa subir, ela vai sair do sul do país, vai adentrar o estado de Goiás. Aí nós teremos chuva para dar uma limpada nessa atmosfera, porque com a situação que nós estamos vivendo, somente chuva para dar conta disso aí. Eu quero a data, eu quero a hora, eu quero o lugar que essa chuva vai cair, André. Desculpa, gente. Eu até engasguei aqui, né? Então, realmente é uma situação bastante complicada, meu amigo. Então, ainda assim, expectativa. O que aconteceu? No final de semana, tivemos essa frente fria que avançou, trouxe chuva no Mato Grosso do Sul e chuva em São Paulo. O pessoal de São Paulo ficou muito feliz, por quê? Estava com muitas queimadas, estava com muitas queimadas, muita fumaça, e aí a chuva conseguiu dar uma limpada ali na atmosfera. Então, essa frente fria agora já está no oceano, no oceano, né? E agora não está influenciando. Agora nós temos o ar frio de origem polar, que está trazendo temperaturas, inclusive, para Goiás mais frias, né? É um agosto fora de época, né? Vamos colocar assim, um frio fora de época em agosto, né? Esse friozinho, a expectativa dele, né? São temperaturas que acontecem em maio. Então, é atípico para o período, mas ajuda aí para dar um alívio no calorão, porque na última semana nós tivemos aí uma onda de calor. Hoje, inclusive, a gente amanheceu com 13 graus, né? 14 graus em boa parte aqui do estado. Até quando vai continuar esse friozinho? Até para as pessoas que estão nos vendo saber se vai pegar o casaco na hora de sair de casa ou não. É, por enquanto ainda vai dar para estar utilizando esse casaco até quarta-feira. Pela manhã, ainda é uma temperatura um pouco mais amena. Por exemplo, nós tivemos hoje 8 graus em Jatai. Então, é uma temperatura baixa para o período, né? Nós tivemos aqui na metade do mês de agosto, 2 graus em Jatai, né? Naquela onda de frio, realmente. Essa não. É mais tímida, mas mesmo assim traz aí um alívio para as altas temperaturas, porque mês de agosto e mês de setembro é conhecido realmente com temperaturas altas. Agora, a umidade relativa, ela não há uma melhora significativa. Então, precisamos de chuva realmente para melhorar a umidade. O tempo continua seco, né? E o que colabora para atrapalhar mais ainda essa dificuldade que a gente está tendo com o tempo são as queimadas, né? A gente já falou sobre isso hoje. Eu queria até aproveitar, o Sérgio vai poder mostrar para a gente que nós estamos aqui diante de vários mapas, né? Aqui no Cimego. E esse mapa aqui, especificamente, é um mapa que ilustra, né? Como está a fumaça passando pelo Brasil, por boa parte dos estados. André, explica para a gente o que significa, de fato, essa massa amarela, laranja que está subindo aqui e a fumaça. Explica para a gente como que acontece esse movimento. Então, nós tivemos, na última semana, inclusive as pessoas estavam reclamando em São Paulo, da fumaça que vinha da região norte, da região amazônica. Porque, infelizmente, está muito seco, rios praticamente secos lá na região amazônica, mas as pessoas estão insistindo em colocar fogo. Então, nós tínhamos, até sexta-feira, qual fluxo? Sexta e sábado, Amazônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e saí em São Paulo, a fumaça. Quando a frente fria veio, ela empurrou todo esse... mudou o fluxo do vento, né? Então, o fluxo está saindo agora do Amazonas, aqui, vocês podem observar, e nós temos um fluxo de vento empurrando aquelas queimadas que estavam acontecendo em São Paulo, aquela fumaça, ela fica na atmosfera, e também juntando com a fumaça que está aqui também na região central. Então, ontem nós tínhamos um fluxo contínuo aí, mantendo essas fumaças. Inclusive, agora, nós temos aqui só a região sudoeste que está um pouquinho melhor, Rio Verde, Barra do Garça, Brasília, Porangatu, está chegando. Então, esse material particulado que vem junto com a fumaça, que é aquele pozinho, né, que as pessoas pensam que aquilo não faz mal, mas aquilo é algo que traz realmente... Porque você respira aquilo que ele vai depositar no seu pulmão, aquilo que faz realmente muito mal, ainda está disperso na atmosfera. E, por enquanto, vamos ter que esperar aí até quarta-feira, para ter um ar um pouco melhor, né? Mas a gente pede sempre, encarecidamente, à população. Hoje pela manhã, eu já flagrei, ali próximo ao Jardim Novo Mundo, pessoas que já tinham colocado fogo em folhas. Não faça isso. Nesse período, é muito complicado. Nós estamos prejudicando a vida de outras, porque tem pessoas que têm problemas crônicos, né, de pulmão, coração. Então, assim, essa fumaça faz muito mal. Ela é uma fumaça que traz muito material particulado e traz problemas, sim, para a população. André, obrigado pela sua participação, pelas explicações. O André também, né, como disse, flagrando aí pessoas colocando fogo no mato. Gente, não pode. Tem que ter muita consciência nesse momento, até porque o tempo vai continuar seco, como explicou o André. Manu, volto com você. Eu, 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 eu...